E aí Gostou da viagem? Todo o passeio? Torei! Muito obrigado, viu? Obrigado! Eu sou bem mandado! Fica federal, é! Viagem, viu? Muito obrigado, viu? Boa viagem! Viagem muito! Boa viagem pra vocês! Vamos! Adelso, obrigado! Gostou do passeio? Ótimo! Muito obrigado, viu? Boa viagem! Obrigado, uma boa viagem! Deus te abençoe! Bom, eu quero agradecer mais uma vez a minha querida Geralda! Adel! Adel! Uau, Deus! Muito obrigado, Adelso! E a minha querida Jessina! De anos, né? De anos! Eita, nós! Eita, nós! Então, muito obrigado a todos vocês por mais uma vez nos dar... nos darem a honra de estar aqui no Hotel Triângulo na casa de vocês em Caldas Novas motivo de muita alegria e honra pra mim e meus colaboradores é... desejo uma excelente viagem pra vocês estarei aqui sempre de braços abertos pra recepcioná-los e acima dos nossos laços comerciais tenho todos vocês como meus amigos do coração felicidade pra todos que Deus abençoe e até breve, se Deus quiser! Uai! Nós morra! Claro! Sim, sim! É isso aí! Felicidade pra vocês! Obrigada, você desculpa qualquer coisa! Só tenho a agradecer! Tudo contribuía pra gente não vir mais Deus trouxe nós! É isso aí! Graças a Deus! Se Deus permitir a gente volta de novo! Em breve! É, se Deus quiser!